E aí, tudo bem? Vamos lá, eu trouxe umas... O que foi, minha... Eita! O que foi, mano? Eu tava me masturbando. Eu não percebi, eu tava me masturbando, eu esqueci de tirar. Peraí, o seguinte, como tem dois shows hoje, ao mesmo tempo, eu tenho 15 piadas, e algumas são piadas, outras são meio que umas ideias. Eu vou fazê-las do mesmo jeito nas duas plateias, pra ver qual que é a plateia filha da puta e qual que é a bacana. Isso vai tá no YouTube, e pra tá no registro, essa aqui é a plateia de cima, tá? Eles tão aqui. Eu vou me esforçar. Vamos lá, é a batalha de plateias. E lá em cima foi legal demais, hein? Assim, tipo, não tô botando nenhuma pressão em vocês nenhuma, mas pra mim, eu tô satisfeito já. O que eu precisava, eu consegui lá em cima. E aí, o que vocês podem conseguir é reverter, de repente, esse título da plateia Cusona, e deixar que tava bacana a Cusona. Falar, nossa, eu achei que aquela tava boa, mas esses aí é tudo Madre 13 de Calcutá. Pessoas ótimas. Então, vamos lá. Olha as ideias, um amigo meu que é bipolar comprou um carro blindado conversível. Calma, gente, precisa ser tão falso assim, vai. Olha as ideias, um amigo meu bipolar comprou um carro blindado conversível. Opa, temos aí, parece que temos alguém páreo, hein? O jogo não tá ganho não, amigo. Segundo ano do colegial, pedi 70 reais pra minha mãe, ela falou, pra quê? Eu falei, porque eu quero pular de bungee jumping na excursão com os meus amigos. Ela falou, você não vai pular de bungee jumping em excursão nenhuma. Eu falei, mas mãe, todos os meus amigos vão. Então, ela falou, se todos os seus amigos se jogarem de uma ponte, você... Essa é boa, né? Gostei dessa. Se seus amigos se jogarem de uma ponte, o senhor... Essa é legal, né? Vamos ver quem que vai ganhar, vocês ou a plateia lá de baixo nessa? Vou fazer igualzinha. E essa semana eu dei 10 reais pra esses caras que fazem estátua viva na rua, dei 10 contos pro maluco, passou uns 10 minutos, eu percebi que era uma estátua de verdade. Nossa, essa aqui lá em cima foi foda. Eu até consegui prolongar ela com outras coisas que foram mais engraçadas, até que agora eu nem lembro mais, porque meio que matou a minha expectativa, eu não consegui continuar. Outro dia, eu sou mesmo o Quirana, mas outro dia eu dei 10 reais pra esses caras que fazem estátua viva na rua. Aí passou uns 15 minutos, eu vi que era uma estátua de verdade. Eu falei, eu tava estranhando mesmo as pombas em cima, tipo, o cara convenceu as pombas. Eu só percebi quando um mendigo pegou os 10 reais e a estátua ficou de boa. Que maluco? Que cara calmo, hein, velho? Esse não sai do papel mesmo. Essa eu tô satisfeito já. Eu vou fazer cagando lá embaixo essa aqui, porque eu já sei que foi legal. Essa semana eu acordei com uma ereção e não era a minha. Nunca mais durmo no busão. Eles estão de volta! Essa semana eu acordei com uma ereção e não era a minha. Nunca mais durmo no ônibus. É estranho, né, como... Obrigado. Vai. É isso aí. Que legal. É legal mexer com o psicológico da plateia antes do show, né? É estranho como tem comparações que não funcionam quando é ao contrário, né? Tipo, eu já vi gente falar Ah, fulano tirou um tumor do tamanho de uma laranja. Mas experimenta falar Hoje eu chupei uma laranja do tamanho de um tumor. A reação das pessoas é péssima. É, eu já vi muita gente falar Ah, fulano tirou um tumor do tamanho de uma laranja. Mas experimenta falar Mano, eu chupei uma laranja hoje do tamanho de um tumor. Causa uma reação muito estranha. Porra, tava precisando de vitamina C, ó. Parecia um tumorzão, assim, cara. Nossa, cortei no meio. Chupei o suco dele. Amiga minha casou com um escoteiro. Eu falei, por que? Ela falou, ele pensa muito em nós. Amiga minha casou com um escoteiro. Eu falei, por que você casou com um escoteiro? Ela falou, é que ele pensa muito em nós. É, essa foi bem parecida com lá em cima. Nisso vocês concordaram. Um amigo meu é daltônico. Todo fusca que passa, ele me bate. É um saco andar com ele. Amigo meu daltônico. Todo fusca que passa, ele me bate. A gente vai pro interior, eu volto com o Burcite. Um camarada aí que o sonho dele era correr uma maratona empurrando o filho dele paraplégico na cadeira de roda. E, cara, deu muito trabalho pra ele, porque o menino andava. Então ele teve que achar a vértebra certinha. O sonho de um colega meu era correr a maratona empurrando o filho cadeirante e paraplégico, né? E o cara deu muito trabalho pra ele conseguir isso, porque a criança andava. Então ele teve que achar a vértebra certinha. Ele tinha um sonho. Tum, foi lá. A criança falou, o que aconteceu, pai? Aí falou, nada, bota o Asics e vamos. Botou. Não desista dos seus sonhos. Tinha que ter a função no WhatsApp, fulano está ouvindo o próprio áudio, né? Só pra nós deixar de ser trouxa. Acho que no WhatsApp tinha que ter a função, fulano está ouvindo o próprio áudio. Só pra nós parar de ser otário. Eu perguntei pro... Não, é o contrário. O motorista perguntou pra mim, segue o Waze ou você tem algum caminho de preferência? E eu falei, mano, só dirige a ambulância. O motorista chegou pra mim e falou, e aí, você quer que segue o Waze ou você tem algum caminho de preferência? Aí eu respondi, mano, só dirige a ambulância. É, tá bom. Aí tem essa aqui também, que lá em cima... Nossa, essa aqui lá em cima estourou, hein? Tipo, não sei expectativa nenhuma, mas é aqui, ó. Mandei uma mensagem no WhatsApp pra um amigo meu, que eu já não conversava com ele há uns dois anos, do nada. E a mensagem que eu mandei era a seguinte. Fala, brother, tá afim de comprar um terreno em Itu, condomínio fechado, poço artesiano, portaria 24 horas, câmera de vigilância, piscina e a porra toda? Ele falou, velho, não tô entendendo nada. Eu respondi, desculpa, foi o corretor. Tudo bem, tudo bem. Não precisa... Eu entendi, eu entendi. Tá, 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 tá. A gente erra também. Todo mundo erra! Mandei pra um amigo meu no WhatsApp do nada. O cara que eu não falava já há uns dois anos, uma mensagem que era o seguinte. Fala, brother, tá afim de comprar um lote em Itu, em condomínio fechado, poço artesiano, segurança 24 horas por dia, portaria. Ele respondeu, mano, não tô entendendo nada. Aí eu falei, desculpa, foi o corretor. Eu enganei vocês. Lá em cima também foi meio assim. Eu tenho uma máquina de secar a louça. Se chama Tempo. Chama Tempo. Até o cachorro saiu correndo. Entendi que Deus não quer que eu faça essa de novo. Eu tiro o microfone da tua mão! Se as pessoas têm dificuldade de acreditar hoje, imagina como é que foi difícil pro primeiro cara que foi pra Lua pra explicar pra esposa onde ele tava nos últimos dez dias. Cara, se até hoje tem gente que não acredita, imagina o trabalho que deu pro cara que foi pra Lua convencer a esposa que era lá que ele tava nos últimos dez dias. Posso saber onde o senhor tava, amor? Eu tava na Lua. Filha da puta, me fala a verdade! Você acha que eu sou otária? Eu tava na Lua. Cachorro! Tava pescando com o Gerso! Tava pescando com o Gerso, deu mais energia agora, mas eu não falei lá em cima, então eu tenho que lembrar. Pra comparar, né? Não pode comparar pato com ganso, né? Eu tô com vontade de colocar um terno, um ponto assim no ouvido, e aí ficar parado no shopping só dando informação errada pra todo mundo. O que você acha? Ficar parado do lado da Vivara, assim. Vem o cara falar, ó meu, tem outback aqui? Você fala, não, no outback não vai no outback não. Não vai no outback não. Olha por quê, acharam uma ratazana desse tamanho aqui. Rapaz. Vou botar essa semana aí, vou botar um terno, aí um ponto aqui no ouvido, e aí vou no shopping ficar dando informação errada pras pessoas. Vou parar do lado da Vivara, vou ficar assim. Chega um cara, eu falo aqui, outback? Não, não, não vai lá não, vai lá não. Puxaram uma ratazana desse tamanho lá hoje. Cliente. Pisou, tava grávida, saiu oito ratinhos de neve. O cara queria matar um rato, tava com nove. Lá em cima essa foi tão boa que eu pensei assim, mano, eu vou fazer isso de verdade. Aí agora eu tô pensando assim, não. E pra fechar, eu queria só dar a ideia de um game show que eu tenho, que é um game show que é o seguinte, que ele consiste. Vai estar duas equipes, e aí a equipe, cada pessoa vai ouvir um áudio, e pelo áudio tem que distinguir se o áudio é o áudio de um cachorro bebendo água, ou de uma pessoa lavando a bunda. Ou de uma pessoa lavando a bunda, numa bacia, assim. Então, quando você ouve o som, é meio parecido, sabe aquele barulho? Sabe? Então são dois colégios, tipo, passo a repassa, e aí vai ouvir, tipo, vamos lá, solta o áudio, aí vai ouvir aquele barulho. Aquele barulho, sabe, da aguinha batendo? Vocês estão com esse barulho na cabeça, sabe que barulho que é? Aí o cara fala, ah, isso aí é um São Bernardo bebendo água. Aí ele fala, não, vamos ver. Aí abre e mostra o que que é. Aí é um gordão com uma bacia, aqueles microfones direcionais, assim, ó, apontando. Igual o microfone do Abbey Road, que gravou os Beatles, sabe? Do lado da bunda dele. Ele fala, ih, errou! Isso é um cachorro bebendo água. Aí vamos ver? Aí abre o telão, é um... É um gordão lavando a bunda. Plá, 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 plá. E um microfone tipo esse aqui, ó, apontado pra bunda dele pra captar bem foda. E aí é um programa de uma hora e meia disso, entendeu? E aí às vezes o cara fala, ah, isso é uma pessoa lavando a bunda. Aí abre, é um cachorro bebendo água onde uma pessoa tá lavando a bunda. E aí é um ponto duplo, tanto faz se a pessoa falar um ou outro. E às vezes a pessoa fala, e na hora que abre, é um gordão lavando a bunda e o cachorro bebendo a água. Aí você... É o bônus do jogo, quando ninguém perde. Vamos ver como é que vai ser lá embaixo. Muito obrigado, pessoal, por terem ouvido isso aqui. É isso aí, pessoal. Vocês se esforçaram. Mas hoje eu vou ficar com a plateia lá de cima. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.